E agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre um problema que afinge milhares de famílias mundo afora, a dependência química. Uma das saídas para o problema é o tratamento em clínicas e casas de apoio. Em Goiânia, a associação CREI, inaugurada esta semana, vai contar com vários profissionais para ajudar pessoas a se livrarem do vício. Dia após dia, cresce o número de dependentes químicos no país. Uma pesquisa aponta que no Brasil, cerca de 28 milhões de pessoas têm algum parente que é usuário de drogas. Essa verdadeira epidemia atinge também o estado de Goiás. E o tratamento dessas pessoas se tornou um desafio que o poder público muitas vezes não consegue cumprir. Por isso, cresce o número das casas de apoio, como essa, que acaba de ser inaugurada em Goianira, a 30 quilômetros da capital. Vai ser uma casa que a gente vai apoiar aquele dependente químico que quer se tratar. Não vai ser compulsório, a pessoa tem que sentir vontade de ser tratado. E a gente vai acolher eles, vão ter profissionais gabaritados para estar tratando eles com terapias ocupacionais. Com capacidade para 60 homens, o local tem uma área de 4.500 metros, com piscina, campo de futebol e refeitório. Para ocupar o tempo dos internos, a casa vai promover cursos de mercenaria e construção. Todo o trabalho vai ser supervisionado por enfermeiros e psicólogos. Como vai ser uma casa de apoio, não vai ter a necessidade dos médicos. Porque a gente vai ser só apoiar aquela necessidade e mais trabalhar com o espiritual também. Trabalhos como esse ajudaram na recuperação do Erisson. Ele é de São Luís do Maranhão e chegou a ser morador de rua. Foi usuário de crack, mas hoje deu a volta por cima e ajuda no tratamento de outros dependentes. Tudo mudou na minha vida. Após o tratamento que eu me permiti viver, eu admiti que era um dependente químico, que estava com uma doença, que hoje é reconhecida internacionalmente. E aceitei o processo de tratamento existente dentro da casa. A entidade não tem fins lucrativos, mas vai cobrar dos pacientes a mensalidade de um salário mínimo para pagar as despesas. O projeto vai ter o apoio da Prefeitura de Goianira, já que a dependência de drogas tem aumentado na cidade. A Prefeitura vai entrar como parceiro através da Secretaria de Assistência Social. Nós temos o CRAS e o CRES, que são órgãos da Prefeitura que trabalham diretamente com a recuperação, com a assistência de pessoas dependentes químicos. Esses nossos servidores estarão fazendo visitas aqui com psicólogos, com assistente social. Também desenvolveremos apoio na questão de alimentação, para que a gente possa minimizar os custos da internação aqui nesse estabelecimento. Obrigado.